Olá pessoal, aqui é da Educação Canina. Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouquinho mais curto para tirar uma dúvida que é super comum de muitos de vocês em relação à castração. Muita gente me procura me perguntando o que eu acho em relação da castração, qual a minha opinião em relação à castração e como a castração pode interferir no comportamento dos cães a longo prazo. Primeiro, eu acho que o grande mito que existe por trás da castração é a ideia que as pessoas têm de que a castração por si só vai resolver problemas de comportamento dos cães. Eu não concordo com isso, acho que isso realmente é um mito. O que eu acho, aonde que eu acho que a castração é válida principalmente para cães domésticos numa dinâmica urbana? Cães que não são castrados, obviamente, tem mais adrenalina, obviamente eles têm essa injeção hormonal que tá ali circulando, que é uma necessidade natural do animal biológico que pede algumas coisas, pede mais atividade física, pede a cruza que o cachorro precisa procriar, é uma necessidade natural dele. Todos esses pequenos elementos vão contribuir de uma forma ou de outra para o comportamento do seu cachorro, porém, tá, e eu acho que esse é um ponto muito importante que precisa ser esclarecido mesmo, de forma transparente. Eu sou a favor da castração? Sim, eu sou. Por quê? Porque eu acho que na rotina do cão doméstico, poucas pessoas têm condição de dar para ele o que ele precisa como um cão intacto, que seria uma quantidade de atividade física maior, ele precisa usar essa estâmina dele de forma mais produtiva, ele precisa cruzar, que seria o natural para ele. E todas essas atividades, elas necessitam de mais atenção, de tempo seu, de energia sua, de um investimento da sua parte para que isso tudo aconteça de forma saudável. Então, porque esse é um dos motivos pelos quais eu sugiro a castração. Muita gente não castra o animal só pela ideia de que, enfim, tem uma série de justificativas, mas uma das mais comuns que eu vejo são pessoas dizendo que não há necessidade, que o cão naturalmente é assim, ok. Mas se essa é a sua opção, você tem que prover, prover para ele o que ele precisaria para estar satisfeito como um cão intacto no universo urbano. Você tem condição de proporcionar esse grau de atividade física, que de acordo com a necessidade do seu animal, se faça essa pergunta, você vai proporcionar para o seu cão, pelo menos uma vez, principalmente se for macho, uma, duas vezes por ano ele vai ter oportunidade de cruzar? Se você tiver uma fêmea, você tem condições de acompanhar todo o processo de cruza, gestação e nutrir essa cadela de volta para a sua saúde? Que é um processo que demanda muito e se vocês quiserem saber mais sobre isso, é só conversar com qualquer criador de boa reputação que ele vai te falar o quanto demanda fazer esse processo todo, principalmente com a fêmea. Então eu sugiro a castração para os cães urbanos. Agora, quando castrar? Eu acho que você pode... Isso é uma opinião muito específica, eu acho que isso vai mais de por veterinário, eu acho que vocês têm que consultar o veterinário de vocês, eu vejo bons veterinários sugerindo a partir dos seis meses, eu acho uma boa idade, eu acho que você não precisa deixar o cachorro viver todos os cílios e eu tô falando do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista de saúde, eu acho que é importante vocês sempre conversarem com o profissional da área, então conversem com o veterinário e tirem as suas dúvidas lá. Na questão comportamental, o grande ponto desse vídeo é um cachorro castrado é mais bem comportado do que um cachorro não castrado, a pergunta na verdade está errada. A castração por si só não define, ela só provavelmente vai te dar alguns indicativos de necessidade, onde cada cachorro precisa ter necessidades acomodadas. Mas o quão bem comportado o seu cachorro vai ser ou não, depende exclusivamente da sua dedicação e a sua habilidade de treinar e trabalhar o comportamento do seu cachorro todo dia, que tá diretamente ligado a estilo de vida. Então eu vejo muita gente falar que o cachorro vai castrar e vai engordar. Todos os meus cães aqui em casa foram castrados e ninguém engordou, todo mundo é super magro até aqui em casa. E muita gente até me pergunta às vezes por que eu mantenho meus cães tão magrinhos? Porque eles fazem atividade física e eu preciso que eles estejam saudáveis, eu quero os meus cães saudáveis. Então a castração por si só não faz com que o seu cachorro fique gordo, como a castração por si só não significa que o seu cachorro seja mais bem comportado. O que vai fazer a diferença real no comportamento do seu cão é a sua habilidade de orientar, de treinar e mudar o seu estilo de vida para que você tenha um cachorro que responda melhor para você. Mas para isso significa treino, aplicação de atividades todos os dias. E quando eu falo de aplicação de atividades, é aplicação de regras. É você estabelecer como você quer viver com o seu cão e treinar ele diariamente. Faça da sua vida um estilo de vida de treino. E eu gosto de fazer um paralelo que eu acho super interessante, que é todo mundo que é mãe ou pai ou quem se tornou pai ou mãe sabe que a partir desse momento sua vida muda. Por quê? Não é porque você chegou do trabalho e seu filho chegou da escola que o seu papel de mãe ou pai some naquele momento. Você é pai, mãe, 24 horas por dia, 365 dias por ano até o fim. E assim é com o cachorro também. Uma vez que você tem um cachorro em casa, você tem esse papel. Agora você é o pai ou a mãe desse cachorro. É sua obrigação orientar, mostrar o que é certo e o que é errado todo dia, em todos os cenários, o tempo todo, até o fim da vida desse cachorro. Lógico que alguns cachorros vão progredir e se você fizer um bom trabalho, eventualmente isso vai se tornar um estilo de vida que você não vai nem lembrar que é uma responsabilidade, porque vai fazer parte do seu contexto, da sua rotina. E eu acho que esse é o ponto mais importante. A castração, eu acho que ela é super válida por uma série de motivos. Eu acho que para cães urbanos, principalmente, você tira uma certa adrenalina, você tira essa necessidade maior que o cachorro tem de realizar outras atividades que provavelmente você não pode prover de qualquer maneira. E eu acho que você zela um pouco mais pela saúde do animal. Em relação a parte de saúde, conversa com o veterinário de vocês, esclareçam todas as dúvidas e tomem a decisão com base no que vocês acharem melhor. Mas seja qual for a decisão de castrar ou não, lembrem o seguinte, independente da condição do seu cachorro sendo intacto ou não, é sua responsabilidade de treinar. Vai depender de você fazer com que esse cachorro tenha um comportamento bacana ao longo da vida. Você pode conquistar isso com cães castrados ou não? Pode. Mas saiba, e qualquer uma dessas opções, o peso que cada uma delas te traz. Se você tiver um cão não castrado, talvez ele vai exigir um pouco mais de você, mas se você tiver que dar isso para ele, para ele conseguir, estiver disposto a dar, ótimo. Você vai ter ótimos resultados. Se você tiver um cão não castrado, da mesma forma, tá? Não adianta achar que a castração por si só vai resolver todos os problemas. Eu aconselho, sim. Eu castro os meus cães, sim. Mas eu continuo fazendo todo o trabalho que eu acho que é necessário para que eu mantenha meus cães educados, sociáveis, bem comportados dentro e fora de casa. Esse é o meu grande objetivo, tá? Então eu queria fazer esse vídeo só para esclarecer. Quem tiver dúvida em relação a esse tópico, deixa aqui nos comentários para mim. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Obrigada, pessoal. E a gente se vê em breve.